Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a matéria médico-homeopática. Eu sou Rafael Costa, professor de homeopatia, de terapias integrativas, terapeuta holística e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o argento nítrico ou nitrato de prata, composto químico, solúvel em água, que já foi utilizado em medicina na antiguidade para cauterizar verrugas, para curar infecções oculares dos recém-nascidos e até mesmo para curar epilepsia. O argento nítrico, também conhecido aí na antiguidade como a pedra do diabo, por ser um agente muito venenoso e muito tóxico, ele queima no contato direto, então ele recebeu esse apelido de pedra do diabo ou pedra do inferno, a pedra que queima. Na homeopatia vai ser aí um grande remédio das pessoas que vivem em ritmo acelerado, que vivem com a mente acelerada. É um remédio que vai atuar principalmente no sistema nervoso cérebro espinhal e vai trabalhar essa pressa, essa ansiedade, essa antecipação. As pessoas de argento nítrico, elas vivem por antecipação, são pessoas que sofrem por antecipação, são pessoas que vivem com o pensamento muito acelerado no futuro e às vezes não vivem o presente. Então, alguns sintomas aí marcantes desse remédio, alguns sinais marcantes desse remédio, é o medo, o pânico, é um remédio também da síndrome do pânico, assim como a cônito, que a gente já viu, é um remédio do medo. E agento nítrico tem medos específicos, tá gente? Medo de subir em elevador, medo de atravessar pontes, medo de lugares altos, esses aí são sinais chaves para indicação desse remédio. A pessoa de agento nítrico, geralmente ela não consegue subir em elevadores, ela não consegue andar em escadas rolantes, ela não consegue atravessar túneis, porque tem esse medo, geralmente um medo que aparentemente sem fundamento. Então, o agento nítrico também é um grande remédio que vai atuar na esfera emocional e mental, no caso aí da homeopatia. Então, ele vai atuar muito no mental, para personalidades com muita ansiedade, né? Sofrem por antecipação, igual eu já falei, e alguns outros sintomas físicos desse remédio. A prisão de ventre, geralmente o intestino dessa personalidade não funciona muito bem e pode ser usado também para alguns outros tipos de tratamento, né? Mas a esfera maior de ação desse remédio é no mental e no emocional, como eu falei para vocês, ok? Então fica aí mais essa dica, mais um remédio, bem resumidamente, tá gente? É lógico que a matéria médica, ela é extensa, a gente aqui só dá uma pequena pincelada assim dos sinais e sintomas mais fortes que esses remédios se tratam, tá? Continue nos seguindo aí pelo Instagram, pelo Facebook e nos acompanhando. Se tiver dúvida ou sugestão de algum remédio que você queira saber, mande para nós que a gente vai estar produzindo vídeo explicando e falando sobre esse remédio, tá? Gratidão!